Ainda com notícias do Vale do Mucuri, a Polícia Civil cumpriu ordens judiciais de busca e apreensão em endereços suspeitos de integrantes de uma quadrilha que cometia furtos na cidade de Teoflotone. Os mandados foram cumpridos em Joinville, Santa Catarina. O delegado responsável pelas investigações, Amaury Albuquerque, gravou uma entrevista com a equipe da TV Leste. São quadrilhas que se deslocaram desses estados para cometerem seus crimes aqui em Teoflotone. Nos últimos meses a gente teve alguns roubos e furtos aqui e a gente verificou que os criminosos são criminosos do sul do país e por isso a Polícia Civil está diligenciando fora do estado de Minas Gerais na busca desses criminosos para cometer esses crimes aqui em Teoflotone. Foram cumpridos hoje alguns mandados de busca e foram recolhidos materiais que são importantes para finalizar os nossos inquéritos. Materiais que constituem provas do delito cometido aqui. Então já tem suspeitos identificados? Sim, temos suspeito identificado, a quadrilha está identificada e a gente acredita que nas próximas horas ou dias a gente consiga a prisão desses indivíduos. Nós temos hoje tecnologia e é um recado no seguinte sentido. Se o crime foi cometido em Teoflotone, aonde o criminoso estiver nós vamos buscá-lo. Nesse caso de hoje estamos no estado de Santa Catarina, no estado de São Paulo, no sul do país e enfim, vamos logar isto e encontrá-los aonde eles estiverem, ainda que em estados distantes de Minas Gerais. Tchau. Tchau.